Tem horas que eu fico pensando assim, tem livros que parece que todo mundo já leu menos eu. Você também sentiu isso às vezes? Mas antes de começar o conteúdo deste vídeo, eu quero dar um aviso que as inscrições para a leitura de Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos estão abertas. As inscrições vão até o dia 30 de junho, mas quem realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 20 vai levar para casa o marca-texto. Se você não está sabendo o que está acontecendo, vou deixar um vídeo aqui embaixo no box de informações para você conferir e garantir a sua vaga para este calhão massinho que a gente vai ler nos meses de julho e agosto. Voltando para o vídeo de hoje, lá em 2018 eu respondi essa tag, a tag todo mundo já leu menos eu, que foi criada pela Nayara do extinto canal Dignidade Não Cabeu, que inclusive Nayara sentimos falta dos seus vídeos, eu amava te acompanhar mesmo. E essa tag, ela consiste em você citar cinco autores que parece que todo mundo já leu menos você. Uma tarefa fácil, né? Porque tem autor para a gente conhecer, o mundo literário, esse universo literário, ele é muito amplo, é um negócio vasto, entendeu? Vamos precisar de outras encarnações para dar conta de tudo, não é mesmo? Inclusive, se você não assistiu esse vídeo de três anos, né, minha coragem, vou deixar o link aqui para você conferir. E vou partilhar com vocês, assim, qual que está sendo o nosso balanço dessa lista de cinco livros. E essa lista, ela vai ter uma repaginada. O primeiro que eu citei no vídeo foi a Jane Austen. Aí na época eu mostrei esses dois livros aqui, ó, o Razão e Sensibilidade e o Orgulho e Preconceito, que eu tinha começado a ler e não tinha terminado. Sigo sem ler esses dois, porque a gente também é assim, né? Gente, ó, é ousado. Li Jane Austen, li Jane Austen, mas não foi para nenhum daqueles dois, foi através de Persuasão. Eu li com a galera do Clube Nina Clássicos e, gente, que livro, entendeu? Que livro, senhoras e senhores... Eu comecei pelo final, né, Persuasão, foi o último livro dela publicado, salvo engano. E eu me apaixonei por esse negócio aqui, hein? Ou seja, um checkzinho na lista de Dona Nina, Dona Jane Austen. Já foi lida, claro, quero ler outras coisas dela, porque eu fiquei assim... Chocada, tia Jane, você é incrível, entendeu? E o segundo autor citado, por incrível que pareça, também li... Olha que belezinha. Na época que eu mostrei um livro em espanhol, em espanhol, eu não vou pegar, porque tá muito lá no alto. Me deu uma preguiça, vocês, por favor, relevem aí. Mas vou mostrar o que eu li, né, que foi o 100 Anos de Solidão. Agora já posso chamar de Gabo, antes não podia, porque não tinha lido. Agora que li, sim, sou ousada e chamo de Gabo. Li 100 Anos de Solidão. Tem resenha aqui no canal, inclusive, sobre este livrito. Vou deixar o link aqui no box de informações. Mas, além dele, eu ganhei também o Amor nos Tempos do Cólera. Que vai ser meu próximo Gabo, hein? Segura essa aí. A terceira da lista, sigo sem ler, infelizmente, que é a Rainha do Crime, Dona Agatha Christie. Tô aqui com esse box, sigo com esse box aqui de Dona Agatha, entendeu? Que tem Punição para a Inocência, Um Brinde de Cianureto, Os Quatro Grandes, A Teia da Aranha e O Mistério do Trem Azul. Por qual desses eu devo começar? Deixem aqui nos comentários. Eu realmente quero ler alguma coisa da Agatha. É sério, gente. Desde 2018 dizendo isso, não é? A gente tem esperança. Vai sair Dona Agatha. A quarta citada, sigo sem ler, mas estou empolgada porque já é uma leitura encaminhada. Já tá um negócio programado pra agosto. Entendeu? Que é quem? Dona Lígia Fagundes Teles. No mês de agosto, eu vou ler com as dindas queridas do Catarse, o Cirana de Pedra. Gente, esse romance que eu tô assim, tô empolgada. A gente tá em junho e eu tô empolgada com a leitura de agosto, mas ok, essa sou eu. Vocês estão convidados, viu? Pra ler com a gente, Cirana de Pedra, é só apoiar o Nini e Suas Letras no Catarse. Com a partir de 10 reais mensais, você já pode participar com a gente de todas as leituras. É maravilhoso. E a quinta e última autora. Eu não tenho nada dela aqui, infelizmente. Preciso providenciar isso. Que é a Dona J.K. Rowling. É um negócio do Harry Potter, né, menina? Que a gente se sente um ET quando o povo comenta. Não, não li os livros. Não, não vi os filmes. Sou um ET, não consigo o quê? Me situar naquele grupo ali que tá falando de Harry Potter. Fico assim, oi? Magia? Não, não sei. Vou mudar isso, menina. Vou mudar. Vai sair... Ô, Dindas, anota aí pra gente ler Harry Potter no Catarse em 2022. Quem sabe, hein? Pelo menos um livro. Pelo menos o primeiro que eu começar. Tô namorando aquelas edições ilustradas. A gente também não tem, mas quando tem que é... A gente quer ter um negócio bonitinho. Tô namorando aquelas edições ilustradinhas e tal. Quem sabe não role. Como a menina Jane e Gabito saíram desses cinco, eu fiz o quê? Ah, vou refazer a lista, né? Porque a gente é assim. A gente bate a meta, a gente refaz a meta. Porque é um eterno. Na verdade, a gente não quer terminar a lista. Quando termina, a gente refaz. É isso. Separei dois livritos aqui, então, pra substituírem duas mulheres maravilhosas, que eu também quero muito ler pra ontem. A primeira é Helena Ferrante. Eu falo muito disso, mas é real. Quero ler Helena Ferrante. Tenho dela aqui, A Filha Perdida. Será que rola? E a próxima é a Silvia Plath. E eu tenho A Redoma de Vidro. Gente, duas leituras que, olha, quero muito, muito, muito ler. De verdade. Então, refazendo a minha lista, como que ela ficou? Eu subi os autores que eu não li e acrescentei no final. Então, ficou assim. E você, conta aqui nos comentários, cinco escritores que você quer muito ler, que parece que todo mundo já leu, só você que não. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. É óbvio, gente, que isso é uma grande brincadeira pra gente poder pensar nas coisas que a gente quer ler. Porque, gente, que é leitor, é assim. A gente tá aqui, mas a gente tá com o olho ali, entendeu? O olho tá naquele outro ali que a gente quer ler. Se você gosta desse tipo de vídeo com listinha e tal, já vai clicando bastante no gostei. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau! 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 Tchau!